O motivo seria uma suposta ofensa ao então governador de Minas Gerais, Aécio Neves. Em 2005, seu maior problema com a justiça. Cajuru é condenado a 18 meses de prisão em regime aberto. O jornalista teria que passar as noites em um albergue judicial em Goiânia. O motivo? Difamação contra um grupo de televisão de Goiás. Você já se sentiu usado muitas vezes? Demais. 24 horas usado da forma mais sórdida possível. Por exemplo? Em Goiás, onde eu tive rádio, onde eu tive um trabalho que me marcou pra caramba. Eu não esqueço do povo de Goiás. Sei que o povo de Goiás não esquece de mim. É o lugar que eu quero ser enterrado, inclusive, Goiânia. Posso entrar aí na sua casa? Se você permite, muitíssimo obrigado. Em 2006, Cajuru volta ao SBT. Imaginei que este dia não aconteceria mais em minha carreira. O único patrão que não aceitou pedido de cabeça meu foi o Silvio Santos. Mas pediram pra ele várias vezes. Ele não aceitou. Eu acho que até eu tô hoje no SBT ainda no grupo, mesmo estando só no interior de São Paulo, tipo, uma forma assim, entendeu? Porque eu sei que nacionalmente é problema. Eu, se eu fosse dono de televisão, Cabrini, eu não me colocaria ao vivo. Por quê? Porque eu sou incontrolável. Você fala sem pensar? Claro, o Silvio Santos perguntou isso pra mim naquele programa Nada Além da Verdade. Que só desse Gonçalves e eu ganhamos os 100 mil reais. Aí o Silvio perguntou assim, Cajuru, você pensa antes de falar? Falei, claro que não, Silvio. Se eu pensasse, eu estaria no seu lugar. O ano de Copa é também um ano do jeito Cajuru de ser. O Brasil vai ganhar a Copa? Eu acho que essa Copa, não. É Copa, é negócio. Futebol, Cabrini, é negócio. Não se iluda. Essa Copa está combinada pro Brasil não ganhar. E quem vai ganhar? Qualquer um. Menos o Brasil. Pra ele ganhar de 2014 aqui no Brasil. Porque aí o Brasil ganhando a Copa aqui, essa gente que manda no futebol, essa gente podre, essa gente fica mais 30 anos no poder. E ficar no poder do futebol é bom demais, né? Você não viu o João Avelange aí? Com quase 100 anos, ele ganhou um prêmio. E já avisaram o Dunga disso? O Dunga faz parte do esquema, né? Metralhadora giratória em punho. E ele dispara. Eu não consigo imaginar, Cabrini, o Dunga gostando do Neymar é mais ou menos como a Roberta Close gostar da Sherry Stone. São prazeres diferentes. E dispara. O futebol que o Dunga vê não é um futebol bonito. Não é um futebol de espetáculo. Porque ele nunca foi do ramo. E dispara. Então o Dunga, às vezes, eu exagero com ele. Porque eu fico indignado. A indignação, pra mim, é o maior poder de um ser humano. O adorável encrenqueiro pode ser acusado de tudo. Menos irão ter coragem. Porque eu acho que se eu não fizer isso, no outro dia eu vou ser uma enorme decepção pras pessoas. É verdade que ele já falou muita coisa que não devia. Quem eu sou fora do ar, eu sou no ar. O que eu falar pra você, Cabrini, fora do ar, logo eu vou dizer no ar. Aí tem um monte de colega que me critica por causa disso. Que tem coragem de falar pra mim que existe uma ética fora do ar e uma outra ética no ar. Caramba, eu sou preso na minha história. Ética não tem ambiguidade, né? Já cometeu muita injustiça. Então eu sei que eu... que eu vou ter inimigo pra caramba, que eu vou ter dificuldade pra caramba na vida. Porque eu vou ter momentos como eu tô vivendo hoje, de infelicidade dentro de mim, de angústia... Mas também a verdade que poucos como Jorge Cajuru já falaram tantas verdades. E pagam um preço por isso. Quem deve temer Cajuru? Só a f***a mesmo, só o cara sacana, só o cara desonesto, só o cara que não tem coragem de olhar pro teu olho e falar da alma. Nada que ele se arrependa. Mas eu sei que eu... que eu numa... numa lembrança de gente do bem, eu vou ser muito bem lembrado. Cajuru continua. Cajuru. O cara fala, poxa Cajuru, eu gosto de você, porque você fala tudo aquilo que eu gostaria de falar, tal. Pô, você tem essa resposta assim, né, cara? Você sabe, você tem essa... essa coisa gratuita... Ah, Cabrini, isso não tem preço, né, Cabrini? Isso me faz viver, Cabrini, isso me faz todo dia querer viver e é por isso que eu não... que eu não vou desistir, cara. E se eu desistir, é porque eu tinha que desistir mesmo, porque foi meu tempo, pronto, acabou. Entendeu? Não desista. Obrigado, meu irmão. A repercussão de uma reportagem que marcou.